E aí, tudo bem? Nós estamos chegando com o nosso velocidade sem limite, olha que visual maravilhoso! Ah, o que nós vamos mostrar no programa de hoje? Confira na tela agora! DEDE, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados, alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despaixamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no DEDE, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Muito bem, estamos de volta com o nosso velocidade sem limite. É, segue a gente aí nas redes sociais. Velocidade sem limite ou velocidade sem limite BH. Ah, você quer saber a próxima matéria? Então tá. Então vamos conferir a próxima matéria aqui no nosso velocidade sem limite. Quem sabe você dá a sorte de ver o avião lá no fundo, olha. Olha isso. Exclusivo aqui do velocidade sem limite. Primeira matéria no ar, agora. Vai! Uhul! Muito bem. Chegando com o test drive do Jeep. Eu achei tão bonito esse DRL que eles chamam, né? Estamos gravando debaixo de chuva, né? Guarda-chuva aqui e vamos embora. Tá difícil de gravar o carro, né? Não parou de chover essa semana. Então tá aí. O Super Renegade Sport 1.3. Cara, é impressionante o tanto que esse motor é canhão. 270, T270. Nossa Senhora. O motorzinho danado esse, eu gostei muito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a motorização pra você. Pra quem quer saber o preço do carro, a média aí de 135 mil. 130, 135. Depende, né? Quais opcionais que você vai querer colocar nesse carro que você vai pegar. Eu queria mostrar o porta-malas pra vocês. Aqui você tem a logo, né? Sport. E aí o Super Porta-Malas. Aqui tem uma proteçãozinha lateral ali, tá vendo? Eu acho muito legal pra os objetos não ficarem batendo aqui no... Na porta-malas. Deixa eu mostrar aqui. Ó o linguista aí, ó. Limite de 80 quilômetros. E velocidade limitada a 80 quilômetros por hora. O porta-malas é bom. São 320 litros. Né? Ele perde um pouco porque o step fica dentro do carro. Então devido a isso, você perde um pouquinho de espaço. Coisa que eu acho muito interessante. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Porque é um carro que você pode ir pra terra com ele, pra trilha, né? Então olha aí. Ângulo de saída. 31 graus. Ângulo de saída é isso aqui, ó. Depois que você entrou naquela subidinha, pra traseira não pegar. O ângulo de saída desse carro é muito bom. Fone central. De 22. E eu vou te mostrar o ângulo de entrada. Que melhorou muito no novo Renegade, né? Dá aqui 21 graus de ângulo de entrada. Pra não pegar no solo. Bom, comprimento do carro. 4 metros e 27. Você tem o privilégio de ter nesse carro uma largura de 1,80. Uma distância entre eixos de 2,57. O espaço interno do carro é bom. Eu falo que é bom por causa disso aqui, ó. Eu tenho 1,82. Quase 1,83. Tô guiando confortável. E tô trazendo o carro aqui, ó. Olha só pra você ver. Ah, o cara tem 1,90. Não, não vai aqui atrás. Se é confortável, não vai. Deixa eu trazer algumas informações. Eu acho essa lanterna fantástica. Principalmente quando você toca no freio, né? Tá aí. O desempenho do carro. Máximo de 210 km por hora. Aceleração de 0 a 100 de 8,7 segundos. Segundo a montadora, o carro dá consumo. 7,7 km por litro a etanol na cidade e 11 a gasolina. Acho em Belo Horizonte muito difícil. A gente já tinha essa marca. O do aviário, 9,1 a etanol e 12,8 a gasolina. Aí essa marca nós conseguimos na estrada a gasolina. Andando entre 95 e 100 km por hora. Dá até mais, amigo. Dependendo do trecho da estrada, dá uns 13, 13,5. Aí é show. Sabe por quê, amigo? É um mototurbo. É o T270. Você chegou na velocidade que você quer? Parou. Não precisa ficar. Esfregando o pé no acelerador. Você vem só dando aquela reladinha no pé e está tudo certo. Eu vou te mostrar a motorização dessa fera. Vamos comprar um comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais emoções para vocês. Aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos? Aprendeu, né? Voltamos, Jan! Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31. 6462-5792. Música Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Segue a gente nas redes sociais Velocidade Sem Limite ou Velocidade Sem Limite BH. O meu é a Mauri Gonçalves Band. Tem muita coisa que eu mostro lá no meu Instagram que eu não mostro aqui. É muito legal. Segue lá. Tá bom? Combinado? Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voando, vai! Legal, o Renegade aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Vamos falar de motor. Enquanto aumenta o ancho, vai no barro mesmo lá, ó. Hã? Pra testar, vamos testar. Tá, então o motor. Um dianteiro transversal turbo, né? Injeção direta. Quatro cilindros em linha. Ele é transversal, tá vendo? Na posição transversal. Ele tem 185 cavalos de etanol, 180 gasolina. A 5.750 RPM. Com 27,5 kg de torque em qualquer um dos combustíveis aí usados, ok? Regime de torque máximo, 1.750 RPM. Cara, é fantástico esse motor. Acertaram na veia nesse carro. Então tá aí. O T270, que é o motor que equipa o Super. Jeep! Renegade Sport 1.3 no Velocidade Sem Limite. O T270, que é o motor que equipa o Super. Tá chovendo, né, amigo? Terrível, né? A gente fazendo um test drive com ele aqui. Vamos ver aqui no quebrar a bola. Vamos passar um pouquinho mais rápido. Ó, legal, hein? Eu achei que ele ia pegar no chão. Não pegou. Essa altura do carro, realmente, né? Em relação aos primeiros, Renegade melhorou muito, mas muito menos. Sistema Star Stop. O carro parou, desligou. Eu vou tirar o pé do freio, que tá lá. Ele vai ligar. Já ligou. Ok? Vamos lá. Tem uma tela aqui legal. Não é aquela tela, assim, capa de revista, né? A mais top do Brasil, não é? Claro. Até porque nessa versão não viria, né? Bom, mais uma vez. Você parou. O sistema Star Stop entra. Se você ficar muito tempo com o carro parado, ele vai ligar automático, né? Porque ele vai entender que o ar-condicionado já não tá refrigerando mais, né? O suficiente. Acabamento, esse acabamento é em plástico, né? Aqui. Maçaneta. Trava portas. Aqui. Trava portas. Regulares no retrovisor. Os comandos, né? Tudo no volante aqui, ó. Tudo. Peloto automático, tudo mais. A tela. Sistema de ar-condicionado aqui. Muito bem acabado. E aqui pro cara segurar, né? Na hora que for fazer uma trilhazinha, ele pode segurar aqui ou ali no... Você sabe como é que chama isso aí. Não posso falar, né? Saindo da tela, você vem pro câmbio. Que é o câmbio automático. Você tá acompanhando aí, né? Aqui o sistema do freio de mão. Você chegar aqui, ó. E dá um toquinho. Você já trava ele, tá vendo? A luzinha já acendeu. Se você não fizer isso, ele faz automático. Ele é coisa lá no painel, né? E vamos seguindo com o nosso... Jeep Renegade Esporte 1.3 no Velocidade Sem Limite. E aí Se inscreva. 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 Tuackeir. Tchao. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho